Vai para o Vartan Que gosta do rio, da roça, do sol e do mar Que leva a canção brasileira pro lado de lá Em Moscou ele faz e agita, aprecia uma moça bonita Em Ipanema ele fica à vontade em qualquer lugar É, vai para o Vartan, Tonoyã, essa é pro Vartan Tonoyã, vai para o Vartan Tchã, para o Vartan, essa é pro Vartan Que gosta do rio, da roça, do sol e do mar Que leva a canção brasileira pro lado de lá Em Moscou ele faz e agita, aprecia uma moça bonita Em Ipanema ele fica à vontade em qualquer lugar Vai para o Vartan, Tonoyã, essa é pro Vartan Tonoyã, vai para o Vartan Para o Vartan, essa é pro 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 Vartan Obrigado.